O Senhor, meu coração, não se elevou, nem se encheu de orgulho, pois vejo minha condição, reconheço que não há entrando mérito algum, pois vivo de misericórdia e fio. Grandezas não procuro em coisas superiores a mim, por isso eu morro em Ti, minha esperança, ó Senhor. Agora e para sempre, mantenho a calma, sossega, e me deixo mortos e põe em Ti, minha esperança, ó Senhor. Agora e para sempre, mantenho a calma, sossega, pois confio em Ti. Como criança, me aquieto em Teus braços, Senhor, Pois sereno e tranquilo, me sacio em Teu amor. Por isso eu morro em Ti, minha esperança, ó Senhor. Agora e para sempre, mantenho a calma, sossega, amor, sossega, amamos, confio em Ti. Amém.